Uma carreta tombou na rodovia Raposo Tavares, embaixo do viaduto da avenida Coronel José Soares Marcondes. A carreta transportava 34 toneladas de bobinas de aço para a fabricação de telhas e pegou fogo ao tombar. O incêndio deixou o veículo completamente destruído e uma grande nuvem de fumaça chamou a atenção de quem passava pelo local. A via precisou ser interditada nos dois sentidos para que as equipes da polícia rodoviária e o corpo de bombeiros pudessem realizar os trabalhos para a retirada do veículo. Por sorte o motorista da carreta não se feriu.